Música Música Cristo sofreu o deserto, dias amados passou. Pelo lamento tentado, mas em poder pintou. Conta-nos em sofrimentos, ele por nós faleceu. Conta-nos em revolução, lá no trabalho morrer. Conta-nos em revolução, lá no trabalho morrer. Conta-nos em revolução, lá no trabalho morrer. Música Música Conta-nos em revolução. 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 Legenda Adriana Zanotto